Alisson, boa noite Carlos! Por gentileza, você poderia fazer uma breve comparação do F6B2 e Oriente 7S? Seiko, na sua opinião, qual você prefere? Muito obrigado! Olha, se você for comparar esses dois calibres, eu fico com o F6B2, tá? Por que eu fico com o F6B2? Porque o 7S36 é um calibre que não tem enrolamento manual, ele não tem rack, né? É um calibre um pouquinho mais simples da Seiko. O F6B provavelmente é um calibre Oriente, tá? Ele deve ter enrolamento manual, ele deve ter também sistema de rack, e só pelas complicações a mais que ele tem, já vale a pena o F6, tá? Agora, não sei se é isso mesmo, tá? Mas eu tô cogitando aqui que seja um calibre Oriente F6B, né? Tá? Mas assim, porque existe o calibre F6A7, F6A9, o F6B é uma variação do calibre F6, então eu tô cogitando que seja isso, ok? Mas os dois eu fico com o F6, justamente por conta dele ter um pouquinho mais de complicações que o 7S. E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui o seu joinha aqui embaixo, vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback pra mim, vai ser melhor ainda, tá? Então, espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar pra você nesse canal aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.